Oi, Senhor! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Tia Gabi, estou aqui no Spectre com o Carlos e a Mi. Tudo bem, gente? Opa, galera, tudo bem? Beleza! E, gente, o Spectre atualizou, ele está em português. Estamos aqui mostrando pra vocês. E olha o nosso quadro. A gente vai confiar no Mark, que ele não vai matar a gente, o nome do fantasma, e identificar o tipo de fantasma, registrar a atividade com o leitor MF, encontrar um pedaço de evidência extra e alguém testemunhar o evento fantasma. Vocês estão preparados, galera? É, eu acho que meio que não. Jesus! O cachorro latiu aí, está nervoso. Bom, gente, vamos lá, então. Podem pegar aí o que vocês querem. O cachorro está sentindo fantasma. Eu quero o medidor de tempero. Eu peguei o MF. Eu peguei. Eu não quero isso, não. Eu não gosto muito disso, mas... Pega o MF. Eu vou pegar o livro. Tá, e... Pega aí. Aí, Mia, ele te deu. Pega o medidor de temperatura. Aê! Então, bora, tropa! Eu já sou muito... Bora. Bora tentar viver, né? Sobreviver a esta loucura. Loucura, loucura, loucura. Vamos lá, gente. Os... Pegaram um interno. Os ETs detectaram que estamos jogando Spectre. Peraí, eles estão fazendo a gente perder. Ó, dizem que o primeiro que entra, morre. Então, a Mi vai ser a primeira a rodar. Eu vou ser o último. Zoeira, Mi. Aqui, ó. Eu vou... Abre essa porta. É zoeira. Gente, isso não se faz. Tá de noite. Tá de noite. Tá de noite, cara. Você tem que estar preparado pra tudo. Quem desligou essa luz? Foi você, né, Carlos? Gente, eu achei a vidente extra. Achei o ossinho. Aqui, ó. Do lado. Que ossinho. O ossinho. Sim. Beleza. Então, ó. Um a gente conseguiu. Um a gente já conseguiu. Você tá usando óculos, mas a luz tá acerta. Gente, ó. O fantasma está por aqui. Três. Só que acendeu só dois pontinhos. Gente, tá em dois a temperatura. Gente, ele tá frenético aqui, ó. Aí, parou, parou. Aí, aqui. Aqui, gente. Tá bem aqui. Exatamente aqui. Aqui, o fantasma. Achei. Tá bem na minha frente. Carlos, ele tá nas suas costas. Aqui. Ai, não tem nada aí, não, gente. Nossa, eu jurava que eu vi atrás da Gabi. Caralho. Eu jurava que era mil fantasma. Você acredita? Ô, gente. Caralho, é aqui mesmo. É aqui, gente. Certeza. Certeza, é aqui. Gabi, foi você, não foi? Que isso, gente? Achei essa luz. Gente, se vocês me dão licença, eu vou limpar minhas calças ali rapidinho e já volto com o vídeo, tá? Calma aí, Carlos. Volta aqui, rapaz. Que que é isso? Gente, eu vou deixar avisado pra nós não perder. Se vocês verem que é aquele lá de tubarãozinho, sabe? Com cara estranho, hein? Tipo eu. É... Tipo eu. É porque... É melhor vocês correrem, porque ele é muito rápido. Gente, ele liga a pi, ele faz tudo. Vou até sair daqui que eu fiquei com medo. Sai daí, porque esse daí é rádio. Apagou a luz lá embaixo, eu vou voltar pra cá, porque eu não quero... Eu só não entro no porão, só... Achei uma pia suja! Aê! Boa! Beleza! Beleza! Gente, agora a gente tem que caçar o fantasma. Vocês estão preparados? Eu tô fazendo muita coisa. Agora só falta ele. Eu acho que ele tá aqui na cozinha, gente, sério. Eu também acho. Olha... Ele tá mexendo na luz pra me ajudar. A temperatura tá normal por aqui. Tá quantos? Tá de boa. Tá em 19. Eu tô escutando o passo, eu tô escutando. E aqui, Carlos? Nesse ponto aqui que eu tô, tá quantos? Tá zero. Ô louco. Tá em 17. Tá vivo. Que medo. Ó, eu vou jogar... É... Quem que tá com rádio? Liga o rádio aí. Não gosto do rádio toda vez que... Gente, oito. Oito lá na sala de jantar. Ah, então é aqui. Vem, vem, vem me, vem me. Ai, tá. Eu não desculpa. Ai, que susto! Porque quem pergunta morre. Quem pergunta sempre morre primeiro. Quatro. Mentira. Três. Gente, não. Socorro. Ariel, a girl, você é uma menina? Não, né? Não é uma menina. Eu lembro do nome, mas... Eu acho que é um menino. Mas sei lá, né? Não custa perguntar. Como é bloco? Como que se escreve isso daí? Eu não tô com tradutora. Gente, ele tá terrível. Tá desligando a luz. Mas eu sou persistente, meu amigo. Abre essa porta. Ô, Gabi, você se escreve? Olha aí o chat. Aqui. Menos zero aqui na Gabi. É a Gabi. Certeza. Certeza. Meu Deus. A temperatura abaixou na Gabi. Mentira. Sério? Atrás da porta. Atrás da porta apareceu ele. Atrás da porta. Você viu, Gabi? Sim, atrás da porta. Eu vi. Meu Deus. Tá atrás da Gabi. Eu vou sair de frente da Gabi. Ai, gente. Vocês estão zoando. Tá atrás da Gabi. Eu tô com zero graus? A temperatura abaixa na Gabi. Mano, não acredito. Aí eu não vou ser a primeira rodada, não. A gente tá abaixando a temperatura da Gabi. Então eu vou tentar falar com ele. Gabi, sai de perto de mim. Ele tá atrás de você. Gente, a gente é uma equipe. Vocês vão deixar na mão mesmo. Você move em primeiro. Equipe no religio. Vida tá bem primeiro. Tá, eu vou perguntar pra ele se ele quer escrever no livro. Mas eu acho que ele não tá muito afundão. Você perguntou mais níveis, mas eu tô perguntando mais no chão. Dá então. Se ele não quer falar com vocês, ele vai falar comigo. Porque ele gostou de mim. Mentira. Gente, fica aqui por mim. Não, não vou ficar. Eu vou ficar perto da Gabi. Não, Gabi. Eu não sou. Aqui, aqui. Socorro. Ai, que ele vai atacar. Sai. Socorro. A temperatura tá abaixando em você. Ai, senhor. Eita, meu Deus. Socorro. Eu vou se der a luz. Eu vou se der a luz. Socorro. Ele mirou em mim. Todo mundo morreu. Acabou. Todo mundo morreu. Ah, mas pelo menos a gente conseguiu 10 contos, né? Eu não falei que é um tubarão. Caraca, me bem que você falou. Olha, pelo menos a gente conseguiu 10 contos, né? O que importa. É você que encerra o seu vídeo desse jeito. Não, como que eu encerro o meu vídeo? Fala aí. Vamos ver se você me conhece. Eu sei, eu sei, eu sei muito bem. Eu nem lembro mais. Você tem ideia? Amigos. Caraca. Eu fui, eu fui. Eu sou o décimo inscrito, pô. Eu lembro, tenho certeza. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Não se esqueçam de deixar o like. Maravilha. Vou te inscrever no meu canal e no canal da Mi e do Carlos. Muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau.